Oi, Laila. Oi, Lu. O que você tá entediando? Ai, eu tô, né? Chegou as férias. Acabou a prova, eu não tenho o que fazer. O que a gente pode fazer pra se divertir nessas férias? Eu quero algo divertido, não algo parado. Algo não parado? Não, seja parado. Quem sabe construir alguma coisa, como é sempre fácil. Radical? É, não me importaria de ser algo radical. Acho que eu tive uma ideia. Laila, ninguém acabou de te mostrar uma coisa. Tá vendo essa escada aí? Eu estou vendo essa escada aí. Olha só, eu acho que ela pode ser muito radical. Tá bom, se você jogar na escada, ela é bem radical. Não, que tal se a gente construísse um tobogã nessa escada? O escorrega? Ai, não vai machucar as nossas costas? Não, é só a gente colocar bastante papelão, sei lá, a gente inventa. O que você acha? Eu toco, Lucas. Mas com uma condição. Mas com uma condição. Você se joga bem. Não, você. Você? Com uma condição. Você tem que se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo, ativar o sininho, as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, gente, o Lucas e Laila, show! Se vocês quiserem que a gente construa outras coisas radicais também, escrevam aqui nos comentários. Laila, bora construir esse escorrega pra ver no que vai dar? Bora, Lucas. Eu tô com um pouco de medo. Não, eu também tô com medo, mas a gente vai com medo mesmo. A gente já não desceu em toboáguas muito mais radicais? O problema é... Aquilo foi realmente projetado pra não dar errado. No caso, tinha água, né? É. Tá, mas vamos. Olha lá, eu tenho aqui na frente uns papelões que sobraram da minha mudança daqui pra Casa Nova. Então, acho que a gente pode usar esses papelões. O que você acha? Mas tem papelão pra casa. É, eu ia jogar fora, né? Ia mandar pra reciclagem, mas a gente pode usar. Que bom que não tem o tempo, né? Tem um colchão. Um colchonete que era da cama do Jean. Sim. Da cama do Lucas, né? Do Jean, do Lucas, não sei. Olha, inclusive, vou até querer levar ele pra casa. Mas acho que dá pra usar nessa construção de hoje. Pra colchoar a queda, né? Amortecer a queda. Será que isso aí de papelão não dá? Acho que sobra. É, então vai ter que me ajudar a levar até lá embaixo. Bora lá, eu vou pegar também, gente. Eu vou pegar esse. Olha lá, ele leva o colchonete. Nossa, que fracota! Vai lá, não vai derrubar as coisas da casa do Lucas. Eu acho que isso tem que levar lá pra baixo. Que é pra amortecer a queda. Né? A gente tem que colocar tudo aqui primeiro. Vai trazendo tudo pra cá e depois a gente monta ali. Ó, pega isso aqui. Isso. Bora lá, vai lá. Tem muito papelão, gente. Vai dar pra que os autos escorreguem. Ai, até eu vou querer escorregar, tá? Eu vou com a câmera, assim, pro pessoal sentir a emoção junto comigo. Depois, se não der aquelas ali, a gente pode desmanchar essas caixas aqui também pra usar. Bora começar com essas aí, né? Tem aquelas pra desfazer. Se essas aqui não der, aí a gente vai lá e desmancha aquelas pra usar, tá? Exatamente. Agora a gente vai construir essa parte. Eu deixo para os corretores oficiais e quando eu fico observando, vocês não fazerem nada de errado. Então, tu tem que filmar, enquanto eu e o Lucas vamos montar. Não, ela sempre assim, ela sempre... É claro, eu nunca... Ela nunca ajudou a construir nada. Gente, já estão desmontando as caixas enquanto eu... Ai, dormi da agoninha, caramba! Eu não gosto, porque da agoninha você valeu de conta do caixa. Eu não posso ficar muito aqui fora, porque é muito vento pra vocês dar ruído na câmera. Mas vai ficar como, mãe? Gente, você não precisa se dar uma velocidade extrema, assim, que a gente vai ter que, tipo, meu... Passar direto. Eu acho que a gente vai bater na parede, não vai no colchão. Mas, Lucas, como a gente vai escorregar? Ah, já vai dar um jeito. Entendi. Eu acho que tem que fazer meio que assim, ó. A gente ainda não construiu barquinho. A gente ainda não construiu... Uma carta de papelão. Agora isso, um escorregador. Eu vou querer, mas o Lucas vai primeiro. Enquanto isso, eu vou montando com mais novidades eu trago pra vocês. Gente, tu vê, tu tá levando tudo. E agora? A gente vai ter que construir aqui dentro. Ah, e se for direto, assim, sem nada? Você se mata. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá certo. Vai lá, Lucas. Quer que eu te empurre? Não. Consegue? Não sei se dá certo. Não dá. Não escorrega. Não escorrega. É a vida, gente. É agora. A gente tá com certos problemas técnicos, mas eu acho que vai dar tudo certo. Gente, eu tô aqui dentro agora. Eu tô usando fone. Porque tá dando agonia pra mim. Eu não tenho agonia nesse varão de papelão em algumas coisas. Também de sopor. Mas qual vai ser a montagem, Lucas? Não sei. Tá lindo, mas... Olha aí, ó. Já tem uma boa parte. Verdade. Já foi a metade. Agora só falta isso daqui. Já tá tendo fita. Então eu tô começando a confiar nisso. Solto. Tava tipo rolando nada. E aí, mãe? Fica de costas. Gente, vamos colocar fita. Pra não acontecer de escorregar, né? Escorregar, a gente se bata em tudo. E olha a vida. Gente, todas as fitas estão caídas. Não sei se você consegue ver. Tá bem ali a fita. O que vai jogando? Minha mãe não consegue pegar. E aí, mãe? Estou deixando aqui. E a montagem de tua borda? Estou pregando aqui. Eu acho agora... Vou passar bastante. Depois vou passar a fita crepe, que ela prega mais, entendeu? Eu acho que agora tá começando a sair. Tá começando a acreditar no top todo, nas escorregas? Sim. Antes não tava crescendo em nada. Eu acho que vai ficar bem forte isso daqui. Mas não me envolverei muito, né? O Lucas trouxe um grande papelão agora. Gente, isso aqui é papelão da minha mudança. Entendeu? Foram muitas caixas. Gente, papelão, você já conseguiu muita coisa. A gente já fez casinha de papelão. Fizemos uma caixinha. Sim. O que mais que a gente fez? Meu Deus, agora é um tobogão. O que será a próxima, gente? Construímos um parque aquático. É! De papelão. E se a gente botasse uma piscina ali? Gente, você vê se podia colocar uma piscina ali embaixo. E aí já cai direto na piscina, Layla. Verdade. Isso seria uma boa ideia pra ser praticada. Gente, tá quase pronto. Olha aqui como tá. É só escorregar assim. O Lucas tá vendo aqui. Pra poder ali, pra pôr aqui. Pra que nem aqueles ali, entendeu? Trabalho em desenvolvimento. Trabalho em equipe. E aí, Lucas? Como está o desenvolvimento? Peraí que eu vou testar. Meu Deus, dá até medo agora. Um, dois, três. Bora, Lucas. Isso tá demorando. Olha como tá soltando o papelão com esse vento. Bora ver. Vai ser ritmo de vida? Vamos ver, Lucas. 3, 2, 1. Let's go! Tira esse safado, põe a meia. Vai, Lucas. Vai. Um, dois, três. A cara dele é ótima. Peraí, dá falta melhorias nesse escorrega. Calma. Primeiro teste. Um teste drive. Meu Deus, gente. Eu tô com medo disso. Mas eu vou enfrentar meus medos. Eu vou disso aqui. Se eu morrer, eu quero que vocês deixem muito like no vídeo. Vou fazer aqui o test drive pra ver se eu vou aprovar isso daqui. Você vai ser uma grande poupa. Ainda falta mais papelão, que a gente vai reforçar mais. Mas aí tu testa assim, pra ver se o peso do Lucas... Deixa eu ir. Não, tem que mandar esse papelão aí embaixo, caso a gente precise. Aí não tem como. Aproveço assim. Claro. Joga. Meu Deus. Um, dois, três. Meu Deus. Agora, bora lá. Vou virar a cama. Jesus, pai amado. Socorro. Vem aqui. Pega o celular e me grava. Um, dois, três. Ai. É, não dá ainda. Calma, gente. Calma. Ainda aqui tá raciocando. Sim. Agora o Lucas tá passando. Uma cola quentinha. Aqui ó, pega mais. A gente vai emendando. Pra poder forrar mais lá. Mais forrado vai ser melhor. Ele não vai bater tanto o bumbum assim. Pá, 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 pá. E não vai rasgar tanto, né? Galera, olha o tamanho que ficou. Tem até lá dentro do estúdio. Foi a sala inteira do Lucas. Sim. Agora a gente vai bater lá em cima. Agora como a gente vai fazer isso? Não sabemos. Meu Deus. Mas isso aí é uma cobra gigante. Olha, tu que vai ter que ir subindo. Pisando com bem calma nas beirinhas lá, olha. E vai puxando. Deixa a sandália aí embaixo. Vai pisando pelas beirinhas ali. Do outro lado. Do outro lado. Não, Ana. Tu quer morrer? Ela quer escalar. Ela quer morrer. Por ali, ó. Vai ver as beirinhas da escada. Gente, ela tem uma dificuldade. Entendeu? O que é beirinhas. Nas beirinhas. As beirinhas. Isso. Vai, Laila. Sobe essa cobra de papelão. Meu Deus do céu. Deveria ter ido. Cadê, Laila? O papelão. É pra tu levar. Ah, é. Ah, é. É, Lucas. Sobe que tu também vai ter que escorregar. É o jeito. Olha, gente. Isso aqui tá. Puxa pra cá. Levanta. Ajuda, Laila. Meu Deus do céu, gente. Muita loucura. Agora a gente tem que dar um jeito de prender aí em cima também. Pra não cair. Lucas, na cola quente aí de novo. Pra grudar o início, né? Pra ela não sair escorregando e desmoronar tudo. Vai dar certo agora. Eu espero. Acho que deu. Tu acha que deu? Sim, mas agora tem que ser com alguma coisa lisa, né, Laila? Pega um lençol. Vai ter que ser um lençol. Segundo test drive. Vem, Laila. Ai, tu tem medo, Laila. Não, anda mais uma dor. Tá sendo um dor. Um, dois, três e... Ai, ó, foi legal agora. Bate aqui. Mano, foi muito massa. Não, 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 não. Laila, é muito massa. Pega muita velocidade. Eu que dei uma segurada. Agora a Laila tem que pegar o lençol pra ela descer. E aí, Laila, se embrulha bem. Embrulha bem a parte da perna. Eu quero não morrer. Não, não vai. Não. Ai, senão... Olha, criançada, não inventa de fazer isso sozinhos em casa, né? É, não, a gente tá fazendo aqui, ó. O pai e a mãe. É. Vai, senta aí. Laila tá aqui, mas tem eu e o Lucas. O dia dançador é o pente. Vai, Laila. Vai, tem que dar um impulso, tá, Laila? Tem que dar um papelão primeiro. Isso. E ó, e o teu corpo joga um pouco pra frente, assim, ó. Senão ele não vem. Tá, mas tu tá... Ela tu não tá botando embaixo da puta. Tem que colocar embaixo. Não, tá aqui, é muito. Vai. 3, 2, 1... Tem que ser a Rádia agora. Eu vou de novo. Vai, Laila. Eu vou lá. A Rádia tem que ter uma abertura pra fazer escada. Meu pai é sério. Tá vendo, né? Gente, tá um vento aqui. Espero que a gravação esteja boa. 3, 2, 1... Foi. É muito legal. Não leu nada. Não, não leu nada. Mas eu fazia muito isso na escola. Parece aquela dança árabe. Vai, Lucas. Essa sensação é muito legal. Gente, eu vou levar vocês comigo, tá? Atenção... Um... Três... Dois... Não, não empurra, Laila! Ela tá mais do lado, eu vou ter que sair. Gente, dá muito medo. Mas é muito legal. Três... Dois... Um... Vem! Empurra! Isso, com certeza, foi bem montado, gente. A gente gruda de novo. Grudamos de novo, não tem o menor problema. Vamos continuar. Estamos montando de novo para a gente descer a tarde inteira nisso daqui. E aí, Lula? Tem que emendar. A gente chegou em mesa e continua brincando. Gente, a gente fez mais uma camada. Cíntia, mais uma caixa de papelão enorme? Uhum. A gente colocou aqui, vai ficar mais uma camada aqui em cima. Sim, olha aqui. Até aqui, olha, tem três camadas. Aí daqui para baixo, só duas. Vamos nós dois agora, Laila? Vocês dois agora, Laila? Vamos lá, Laila. Vamos lá, vai ser os dois agora de uma vez. Ai, Lula, eu tô com medo. Laila, tu foi nas montanhas russas mais loucas lá nos Estados Unidos. Mas tudo é programado para dar certo. Aqui também. Laila de Lucas Construções é programado para dar certo. Vai, Laila. Vai, Lula, senta aí, Lula do Lucas. Senta, senta. Pega as pontinhas do lençol. Principalmente aqui na parte do quadril. Deu certo, não destruiu. Deu certo, não destruiu. Deu muito certo. Ninguém se quebrou. A Laila foi só no susto. Ela achava que ela ainda ia se ajeitar. O meu lábio já tava escorregando. Ai, gente, foi muito bom. Gente, acho que a gente vai ficar aqui a tarde inteira se divertindo. Foi super legal, eu amei, Laila. Eu raspei meu pé aqui. Ela não machucou, né? Ninguém machucou, tá ótimo. Põe meia na próxima. Ai, gente, amei, amei, amei. E aí, Laila? Um super beijo, gente. Acompanha a tua família. Tchau.